Olá Edilson, boa tarde aos amigos que acompanham os donos da bola. O corpo do ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, foi velado aqui em São Januário, nessa manhã, na Capela Histórica do Clube. O corpo também será sepultado, nessa tarde, no cemitério São João Batista, em Botafogo. Eurico Miranda tinha 74 anos e faleceu na última terça-feira, vítima de complicações de um câncer que ele enfrentava no cérebro. Eurico também já tinha combatido um câncer na bexiga e também um câncer no pulmão. Ele, no final de 2018, já vinha sendo acompanhado, monitorado 24 horas, por conta de um derrame que teve e ele tinha até dificuldades para se alimentar. O presidente Alexandre Campelo, do Vasco, acompanhou toda a cerimônia e, muito emocionado, participou com familiares e amigos dessa situação que ocorreu aqui na Capela, em São Januário. No futebol, o Vasco continua o treinamento, apesar de estar três dias de luto. Vai treinar no Clube da Aeronáutica, nessa tarde, para avisar a partida contra o Havaí pela terceira fase da Copa do Brasil, que acontece na próxima quinta-feira, aqui em São Januário. Agora eu volto com você, Edilson.